Boa tarde a todos, solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum, havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão, solicito a senhora vereadora que faça a leitura da bíblia. Cantai ao senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Solicito que a secretária faça a leitura do expediente. Memorando o número 391 de 2024, Criciúma 23 de julho de 2024. A Secretaria-Geral, justifico a ausência do vereador pastor Jair Augusto Alexandre na sessão ordinária do dia 23 de setembro de 2024, conforme o regimento interno desta Casa Legislativa, artigo 99, alínea D, atenciosamente, assessor parlamentar. Justificativa de ausência, número 103 de 2024. Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me à presença de vossa excelência para justificar a ausência do vereador Manuel Rousseng, na sessão ordinária legislativa, do dia 23 de 07 de 2024, conforme o artigo 99, parágrafo único, alínea C, do regimento interno. Criciúma 23 de julho de 2024. Manuel Rousseng da Silva, PL. Memorando o número 390 de 2024. Criciúma 23 de julho de 2024. A Secretaria-Geral, informo, através deste, a ausência do vereador Arleu da Silveira, na sessão ordinária a realizar-se, nesta terça-feira, dia 23 de julho de 2024, ausência justificada, conforme consta no artigo 99, alínea C, do regimento interno desta Casa. Atenciosamente, Fábio Leal, assessor parlamentar. Sessão do dia 23 de 07 de 2024. Expediente. Projeto de lei número PS 51, barra 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Indicações números 214, 216 a 222, de 2024, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes. Indicação número 215, de 2024, de autoria do vereador Nicolás Martins. Indicação número 223, de 2024, de autoria da vereadora Giovanna Vito Mundardo. Requerimentos números 327 a 329, de 2024, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes. Requerimento número 330, de autoria do vereador Zairo José Casagrande. Senhoras e senhores vereadores, antes da gente prosseguir para o horário político, deixa eu deixar uma nota aos senhores vereadores, e muito importante, é um convite a todos os vereadores para amanhã, às 19 horas, no auditório da CDL, a audiência pública que vai tratar sobre o nosso plano diretor. Muito importante todos os vereadores estarem presentes e participar dessa tão importante audiência, talvez a mais importante desse ano. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político, com a palavra o vereador Júlio César Kaminski, do PP. Atendido de plano. Vereador Miri D'Agostinho, declina. PSD, vereador Antônio Manuel Toninho da Ibralite, declina. Vereadora Giovanna Benedetti, declina. Vereador Márcio Darós da Luz, com a palavra, Vossa Excelência, tem até 3 minutos e meio, adicionando ainda o tempo do vereador Salésio Lima. Senhor presidente. Pois não. Uma boa tarde, boa tarde a todos os membros da mesa, colegas vereadores e vereadoras, e ao público que nos assiste. Vou pedir para o Henrique ali passar um recado, um pedido e conscientização. O Emosc está pedindo voluntários para doação de sangue. Estamos precisando hoje, a falta é de todos os sangue. Então, a gente sabe da importância que é, na realidade, quando a gente precisa, ou alguém da família nossa que está precisando, é que a gente sente a necessidade e a importância que é, o doador está presente. Então, como é um pedido do Emosc, a necessidade, pela baixo estoque, tem a campanha que eles estão nos pedindo a essa casa. Então, suba aqui hoje para estar reforçando esse pedido deles. E reforçando também, senhor presidente, da importância que é a nossa audiência pública de amanhã, a participação de nós, vereadores, porque realmente a gente já vinha aguardando algum tempo. Na realidade, esse plano diretor, ele foi adiado por dois anos, senhor presidente, pela questão das audiências públicas que teriam que ser presenciais, e nós estávamos passando pelo Covid, então, foi atrasado em dois anos. A nossa comissão, a comissão de obras, veio discutindo isso algum tempo junto com a equipe técnica, que veio elaborando também. Então, o dia de amanhã, ele é de suma importância e de participação, não só nós, vereadores, mas também da comunidade. Então, às 19 horas, no auditório da CDL, contamos com a presença das entidades e da população. E ressaltando que o nosso plano diretor, eu sei que quando a gente analisa ele de primeira mão, parece que ele é complexo, mas a gente acompanhando, e claro que com a ajuda dos técnicos, a gente observa muito que a forma que foi apresentada, ele veio simplificando bastante os textos, porque, como vinha junto antes os códigos de obra ali, o que tratava justamente das questões de liberações de alvarado de obras, o mesmo texto estava junto com o plano diretor e também junto com o zoneamento. Então, essa modificação, justamente separando o código de obras e o plano diretor e também o zoneamento, isso simplifica e agiliza os processos quando entro na prefeitura. O setor de planejamento, hoje conduzido pelo EDES, ali ele viu a necessidade e foi observado até com bons olhos pela equipe também, de estar fazendo essas mudanças, porque quando o engenheiro procura, quando ele acaba procurando o município, dá entrada nas documentações, isso tem uma agilidade maior e acaba o processo sendo agilizado, que é o interesse de todos nós e da população. Então, por isso que a gente conta e faz o convite para a população estar presente nessa audiência pública de amanhã. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Márcio Darós, presidente da Comissão de Obras também, que amanhã estará presidindo a audiência pública. Com a palavra, PSDB, vereador Tita Beloli, declina. Com a palavra, vereadora Giovana Vitor Mondardo, PCdoB, declina. Com a palavra, vereador Zairo José Casagrande, declina. Com a palavra, vereador Daniel Antunes, União Brasil, declina. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus, UPL, declina. Com a palavra, vereador Nicola Martins, UPL, declina. Vereador Obadias, declina. Vereador José Paulo Ferrarese, MDB, declina. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Senhores vereadores, eu convido os senhores para que façam a confirmação do quórum. Questão de ordem para o vereador Antônio Manuel, líder do governo. Senhor presidente, a minha questão de ordem é de pedir a dispensa do parecer da Comissão de Saúde do projeto de lei PE 4624. Esse PL trata daquela indenização que está se fazendo de um terreno aqui na Mina do Tuco, para passar para o time do Juventus ali no valor de 30 mil reais. Só falta, passou em todas as comissões, só falta a Comissão de Saúde pelo fato de que o Leozinho não estava aí ontem. O pedido da dispensa de parecer está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários ou os contrários se rejeitam. Ou os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida. Gostaria de pedir, então, a inclusão na ordem do dia desta sessão do projeto de lei PE 462024, com base no artigo 148, inciso 1º do Regimento Interno. Urgência e urgentíssima. O pedido da inclusão da ordem do dia do PE 462024 dessa sessão está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Na inclusão da pauta. Deixa o seu microfone, por favor. Por isso que eu me perdi aqui na hora que eu estava pensando nisso. Perfeito, obrigado. Solicito, então, a senhora secretária que faça a leitura das matérias. Grande expediente. Indicação número 214, de 2024. Autor, vereador Daniel Frederico Antunes. Reparos na Boca de Lobo, localizada na rua Augusta Pizete de Oliveira, bairro Mina do Mato. Indicação número 215, de 2024. Autor, vereador Nicola Martins. Reparos na calçada, bem como substituição do poste de iluminação pública e da lixeira, localizados no início da rua Henrique Laje, bairro Centro. Requerimento número 327, de 2024. Autor, vereador Daniel Frederico Antunes. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal. Se existe projeto para a colocação de uma parada de ônibus com abrigo e assento, na rua Mário Andrade, Pio Corrêa, defronte a clina imagem. O requerimento está em discussão. Requerimento em votação, os favoráveis permaneçam como estão os contratos que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 328, de 2024. Autor, vereador Daniel Frederico Antunes. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal. Se existe projeto para asfaltar a rua João Paz, bairro Santa Augusta Pinheirinho. O requerimento está em discussão. Requerimento colocado em votação, os favoráveis permaneçam como estão os contratos que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 216, de 2024. Autor, vereador Daniel Frederico Antunes. Repavimentação da rua Luiz João Milanese, bairro Fábio Silva. Indicação número 217, de 2024. Autor, vereador Daniel Frederico Antunes. Colocação de grade na Boca de Lobo, localizada na rua Luiz João Milanese, bairro Fábio Silva. Indicação número 218, de 2024. Autor, vereador Daniel Frederico Antunes. Implantação de sinalização específica do ponto de parada de ônibus. Embarque e desembarque na rua Luiz Neto, bairro Recanto Verde. Indicação número 219, de 2024. Autor, vereador Daniel Frederico Antunes. Repara-se na Boca de Lobo, localizada na rua Nilo Peçanha. Travessa com a vereadora Cássio Alfredo Vilaim, bairro Fábio Silva. Indicação número 220, de 2024. Autor, vereador Daniel Frederico Antunes. Repara-se na Boca de Lobo, localizada na rua Francisco Miglioli, bairro São Luiz. Indicação número 221, de 2024. Autor, vereador Daniel Frederico Antunes. Repara-se na Boca de Lobo, localizada na rua Arthur Bernardes, bairro São Luiz. Requerimento número 329, de 2024. Autor, vereador Daniel Frederico Antunes. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há projeto de pavimentação para a rua Servidão, Valdecir Sebastião Martins, localizada no bairro Vila Zuleima. O requerimento está em discussão, não havendo quem queira discutir. Requerimento colocado em votação, favorável permaneça como estão os contratos que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 222, de 2024. Autor, vereador Daniel Frederico Antunes. Implantação de uma parada de ônibus na rua Ludovico Mário Mangili. Travessa com a rua Washington, bairro Fábio Silva. Indicação número 223, de 2024. Autora, vereadora Giovanna Vito Mondardo. Instalação de iluminação pública e limpeza da Boca de Lobo na Avenida Metropolitana. Bairro Cidade Mineira Nova, defronte a igreja Visão Celestial, nas proximidades da nova UBS Mineira Nova. Requerimento número 330, de 2024. Autor, vereador Zairo José Casagrande. Envio de expediente ao governador do estado de Santa Catarina, para que responda as seguintes questões. 1. Quais os valores dentro do programa Estrada Boa, apresentar contrato, obra, data e valor, efetivamente pagos até 31 de maio de 2024? Quais os critérios para as liberações desses pagamentos de suas respectivas obras? 3. Quais os valores já aportados pelo BNDES e pelo Caixa do Governo ao programa Estrada Boa, até 31 de maio de 2024? 4. Quais as liberações já realizadas e as previstas até 31 de dezembro de 2024, para a obra da revitalização da SC-108, no trecho Criciúma Uruçanga? O requerimento está em discussão com a palavra... Vereador Zairo José... O senhor vai ter cinco minutos, o senhor vereador, para discutir esse requerimento. Não dá. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, o público que nos assiste, que nos acompanha pela rede social. Vou falar um pouquinho sobre essa obra, SC-108. E, na verdade, os cristiúmenses ainda não têm a dimensão do que é essa obra. A maioria, boa parte dos vereadores também não têm. Porque, na verdade, vereador Nicola, essa obra é uma nova via rápida, só que muito mais cara. E é uma obra de importância estratégica para o sul de Santa Catarina. Ela começa aqui em Criciúma e vai até Uruçanga. Mas pode, no futuro, ser uma importante ligação estratégica entre o litoral, a Serra do Rio do Rastro e o Vale do Braço do Norte. A assinatura da ordem de serviço dessa obra foi em 8 de setembro de 2022, presidente Obadias. E a previsão seria de término agora em 2 de abril de 2026. Então, essa previsão dessa obra, 2 de abril de 2026, realmente é uma ficção. Esse programa Estrada Boa tem 60 obras, atinge 200 municípios. E essa é a obra de número 29. Eu levantei alguns dados a respeito do momento que nós estamos vivendo. É o momento eleitoral, é tempo de guerra. E, vejam bem, senhores, Santa Catarina tem 5,640 mil eleitores. Cocal tem 14,8 mil eleitores. 9 quilômetros dos 16 da obra estão em Cocal. Criciúma tem 154 mil eleitores. Uruçanga tem 17 mil eleitores. Isso dá um total de 187 mil eleitores. Apenas 3,3% dos eleitores de Santa Catarina. Enquanto a obra representa 12,1% de todo o orçamento do Estrada Boa, que é 2,165 bilhões, 1,5 bilhão viria do BNDES. Então, até o momento, essa obra pagou, efetivamente, 1,4%. A construtora, a empresa que está lá, realmente tem que trabalhar por caridade, se for o caso. Como está, a obra vai parar. Como está, os senhores não vão ver essa obra pronta em vida. Quero só lembrar o que aconteceu com a Via Rápida, que começou em 2006, terminou em 2017 e levou 11 anos. A obra da Via Rápida, vereadora Giovanna, era uma obra de 90 milhões. Esta é uma obra de 262 milhões. Mas muito, muito mais cara. Naquela época, nós tínhamos o vice-governador, nós tínhamos o secretário de Infraestrutura e um peso político bem maior, vereador Tita, para conquistar esse recurso. Então, levaram-se 11 anos para concluir a Via Rápida. Esta, da SC-108, que é uma grande via expressa, que é uma grande via rápida, como está, não vai acontecer. Então, a empresa, na verdade, está numa enrascada, porque tem um contrato que não vai acontecer. Não existe dinheiro do Estrada Boa para essa obra. Então, ah, mas se alega que falta desapropriação, que falta licença ambiental. A mesma alegação de dois anos atrás, vereador Tita. Então, até quando você vai dar a mesma alegação? E a chuva? Agora parou a chuva, não tem mais essa. Então, é muito difícil. Tem pouquíssimas máquinas, elas vão parar, não há o que fazer. Uma alternativa que nós levantamos na reunião lá com a empresa, os vereadores de Cocal, representantes de Uruçangue, e nós fomos por Criciúma, é que tem alguns terrenos de Cocal do Sul, terrenos específicos, daria uma desapropriação de 5 a 10 milhões. Nesses terrenos tem material para trabalhar a obra. Então, se desapropriasse, vereador Toninho, aqueles terrenos específicos, a empresa minimamente podia continuar nessa obra. Se não, ela vai sair, essa obra vai parar. A S-168 vai parar. Porque não há o que fazer. O problema que nós temos real é que ela foi toda, de forma simples, esburacada, de Uruçanga a Criciúma. Ela se tornou uma obra irreversível. E é um problema de segurança agora, gravíssimo. Veja bem, nós temos uma obra irreversível, onde não tem recursos, onde, na minha opinião, o contrato não vai acontecer, e, na minha opinião, em vida, nós não vamos ver essa obra. Forte abraço. Terminado a ordem do dia... Perdão, perdão. Agora é a ordem do dia. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a conformação do corte. Eu li aqui a última. Eu li aqui a última. 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a construção do prédio da Câmara de Vereadores do município de Criciúma. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a incluir despesa em ação existente e suplementar o orçamento municipal no exercício de 2024, no valor de 10 milhões de reais, por conta do remanejamento de dotações e de outras providências. Foi apresentado o substitutivo global. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade com o substitutivo e encaminhou as demais comissões. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação com o substitutivo. A Comissão de Obras opinou pela aprovação com o substitutivo. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação com o substitutivo. A Comissão de Educação opinou pela aprovação com o substitutivo. O substitutivo do projeto está em discussão. O substitutivo do projeto está em votação. Liberada a votação. Votação encerrada. O projeto com o substitutivo foi aprovado por 14 votos por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei P.E. 46.2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a efetivar o pagamento de indenização a particular de bem imóvel desapropriado amigavelmente. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou as demais comissões. A Comissão de Obras opinou pela aprovação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação. Foi dispensado o parecer da Comissão de Saúde. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir o P.E. 46, colocamos o projeto, então, em votação. Liberado a votação. Eu voto também. Vou votar. Votação encerrada. Projeto aprovado por 14 votos por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 48, de autoria do vereador Arleu da Silveira, que declara de utilidade pública a gerar geração de emprego, renda e apoio ao desenvolvimento regional, A Comissão de Constituição e Justiça e Redação opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. O projeto PL 48, 20 e 24 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar o projeto em votação. O Henrique diz que a votação está liberada. Hoje eu estou meio fora. A votação nós estamos encerrando agora, senhores. Projeto encerrado, votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Lembrando amanhã da nossa audiência pública, senhores. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar nessa sessão, vereador Tita, convoco os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão que ocorrerá na segunda-feira, dia 29 do sete, no horário regimental. Paz a todos, boa noite a todos, boa semana a todos e uma boa audiência amanhã, vereador Marcio D'Aroes. Tchau, tchau.